Música Shalom Leculam Shalom para todos Que o Eterno te abençoe e te guarde A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela Que bom que mais uma vez estamos reunidos Que o Eterno nos concede essa oportunidade de estarmos juntos Para mais um Momento do Hebraico Momento do Hebraico Comigo mesmo, o professor Marcos Felipe Esse momento faz parte das aulas de Hebraico A continuação, você que já estudou o módulo para iniciantes Já estudou o módulo 1, já estudou o módulo 2 Já estudou o módulo 3, que é a guemátria Já estudou o módulo 4, que é a sequência de letras equidistantes Você está tendo a maravilhosa oportunidade De estudar conosco Todas as semanas, terças-feiras Alguns versos da Escritura Sagrada Nada melhor para quem estuda o Hebraico Bíblico De ler textos bíblicos Então eu estou trazendo para vocês textos bíblicos Traduzidos com o Hebraico E que você pode ir treinando a sua leitura Inclusive já disponibilizamos no grupo do Telegram Na Teixuva Total Todo o momento do Hebraico do livro de Bereshit Dividido em porções Cada porção, cada paraxá Nós separamos alguns versos Para trazer para vocês a leitura O foco realmente é a leitura, o Hebraico Mas a gente não deixa de trazer explicações dentro do texto A gente não deixa Porque assim sempre foram as aulas de Hebraico A gente trazia o Hebraico para vocês O Hebraico Bíblico Mas sempre com explicações A gente gosta de fazer isso A gente utiliza o tempo para isso Então aproveite bastante Para você aprender a ler em Hebraico Aproveite bastante para você ver O significado das palavras que vamos trazer Que estamos trazendo já ao longo de todos os programas Todos os programas ficam gravados E todos eles estão na playlist Aulas de Hebraico A mesma playlist que você já utilizava Mas também criamos uma playlist Momento do Hebraico Então estes vídeos Estão em duas playlists do canal Teixuva Total Aulas de Hebraico E também o próprio Momento do Hebraico Que eu criei separado Se você quiser rever todos eles Para ficar mais fácil Então você tem acesso a tudo Tá bom? Então Se você já abriu o seu coração Para o Eterno Vamos Vamos para a nossa aula de Hebraico Vamos para o nosso Momento do Hebraico E nesta semana Nós estamos estudando o livro de Shemot E a porção Para a chá da semana Para a chá da chá vua A porção semanal A porção da semana É Exatamente A porção Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai errar Vai errar Que quer dizer E aparecer Vai errar E aparecer Esta porção Inicia-se No capítulo No capítulo Finalzinho do capítulo 5 Tá? Início do capítulo 6 Eu quero trazer para vocês Nesse Momento do Hebraico Algo diferente Que nós não vimos ainda Então eu vou trazer para vocês Hoje Diferente Dos outros momentos do Hebraico Hoje De forma Inédita E Talvez seja Uma das únicas vezes Que eu vou fazer isso Eu vou trazer vários textos Hoje para vocês É porque hoje Nós vamos estudar Genealogia Você pode dizer Ai que chato Genealogia Opa Não faça isso Não faça isso Não existe nada Na escritura Que está lá Por estar Tudo tem um motivo Tudo tem um significado Nenhuma letra Está na escritura Sem um motivo E você que já estuda A texuva total Há muito tempo Com a texuva total Há muito tempo Você sabe muito bem O quanto nós prezamos Pelas genealogias Porque nelas A palavra Tordot Em hebraico Que é genealogias É a mesma palavra Para histórias Toda genealogia De fato Conta uma história Toda genealogia Tem uma história Por trás Não tem? Agora eu acho Será que dá para aprender Alguma coisa em genealogia? Gente é claro Toda e qualquer genealogia Tem ensinos Tem instruções Maravilhosas Viu? Você quer ver? Está preparado? Então vamos Vamos para O nosso momento Do hebraico Vendo a genealogia De Levi Vou trazer para vocês Agora A genealogia Completa De Levi Um dos doze Filhos de Yaakov Ou seja Uma das doze Tribos de Israel A tribo Que não recebeu Herança A tribo Que não recebeu Herança Ficou sem Herança Todas as tribos Receberam Menos a tribo De Levi Mas em compensação Foi a tribo Escolhida Para servir Ao eterno Servir Ao todo poderoso A tribo de Levi Teve Esse No início Eles ficaram Um pouco tristes Sem herança Tudo tem um motivo O motivo Foi exatamente O motivo Foi exatamente A matança Que eles fizeram Contra os homens De Shechem Pessoas inocentes Inclusive Eles mataram A sangue frio Todos os homens Da cidade Fizeram arruaço Roubaram As coisas Mutilaram Gado Fizeram Foi uma Coisa terrível Shimon E Levi Tudo tem Consequência Então eles Ficaram Sem herança E para E para É Espiar Todo esse 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 pecado Essa tribo Espiar Esse pecado Foi a tribo Exatamente Escolhida Para servir Ao eterno Muito bem Vamos lá Então vamos Estudar E dessa Tribo de Levi É que vem Os sacerdotes Os sacerdotes O sumo sacerdote E os Liviim Os levitas Que as pessoas Têm É A ideia Errada E equivocada Que levita É aquele que toca Não Nada a ver Uma coisa Com a outra Claro Claro Que no meio Dos filhos De Levi Tinham pessoas Que tocavam Que cantavam Instrumentos Tocavam instrumentos Musicais E cantavam Mas também tinha Na tribo De Yerudá Na tribo De Shimon Na tribo Todas as tribos Não era só A tribo de Levi Que tinha isso A tribo de Levi Majoritariamente Levitas Quer dizer Filhos de Levi Filhos carnais De Levi Nenhum Levita Era simplesmente Porque ele tinha Uma vocação Não É porque ele Tinha nascido Nascido Da genealogia De Levi Entenderam? Levita é isso Só isso Não tem nada a ver Com cantor Com tocador Nada disso As pessoas Têm uma ideia Equivocada Errada Porque alguns textos Da escritura Mostram Alguns descendentes De Levi Tocando Claro que tinha No meio Do Do Serviço Ao Eterno A música Sempre esteve Presente Mas os salmistas Da escritura Eram todos Da tribo de Levi? Não Os principais O principal salmista Era exatamente Da tribo De Yerudá Davi da Meler O rei Davi Ok? Então vamos lá estudar A genealogia de Levi Vamos aprender o hebraico Abre o seu coração E tente ler Conosco Tente aprender Depois você vai poder rever Você vai poder Treinar Shemot Êxodo Capítulo 6 Verso 16 Ve Ele Shemot E este O vave aqui É conjunção E Ele Este Este Ou estes A gente sabe Que é este Porque a próxima palavra Está no plural Ve Ele Shemot 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 É exatamente O plural De Shem Shem E Mem Shem Nome Shemot Ot É o plural Feminino Im É o plural Masculino Shemot Apesar que Nomes Nomes Seria masculino Mas você vê Que o plural No hebraico É diferente Ot É um plural Feminino Assim como Shabat Sábado A gente pensa Que é uma palavra Masculina Mas se você Observar o plural De Shabat Não é Shabatim Masculino Shabatot Feminino Então São línguas Diferentes Não Não queira Colocar no hebraico Aquilo que você Já está acostumado No português Pela lógica Shem Nome Nome é uma palavra Seria masculina Mas você vê O plural Feminino Diferente Ve-ele Shemot E estes são os nomes Bnei Dos filhos Levi Levi Estes são os nomes Dos filhos De Levi Letoldot Tordot Tordot Genealogia Tordot Genealogia Le Tordot TAM Pelas O Lame É preposição Le Tordot TAM Pelas Genealogias DELES DELES Esse AM Aqui no final DELES Então vamos ver os filhos Que Levi Teve Levi Ele teve Somente Três filhos Homens De homens De homens Ele teve Três Vamos ver que mulher Ele teve pelo menos uma Que é citada na escritura Uma filha ele teve Pelo menos Uma Certeza que ele teve uma filha De filho ele teve Homens Ele teve três Tá Vamos lá O primeiro filho de Levi GER SHON GER SHON O NUN SUFIT Você não lê com a boca fechada Como o Por exemplo SHEM Boca fechada Porque é som de MEM Boca fechada SHEM Diferente de SHEM Que é dente SHEM Dente GER SHON Boca aberta Que é NUN Se fosse com MEM Aqui GER SHOM Diferente GER SHON Nunca Você deve ler O GIMEL Que sempre será Som de G Não queira fazer Como no português Lê aqui como GER SHON GER SHON Ou GER SHON Não, 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 não Não existe o som De J No hebraico bíblico Não existe Não existe Não existe a letra J No hebraico Tá bom? Não existe Nem no hebraico Nem no latim E nem no No grego Línguas antinas Nem no É uma língua Que já não fala mais Que é o O egípcio Também não Não existe O J É algo da idade média Pra cá Tá bom? Então Nunca você deve ler Se você estiver Transliterando Do hebraico Nunca jamais O G Vai ter som de J Como no português Aqui nós iríamos ler GER SHON Não é isso? GER SHON No português Mas Se é uma transliteração Você tem que observar Qual a língua Que ela está sendo Transliterada A mesma coisa É se você pega Do Uma transliteração Do inglês Você não pode ler Isso aqui como Mic Por quê? Porque a gente sabe Que isso aqui Veio da língua Inglesa E na língua inglesa Não se lê Mic Se lê Mike Entenderam? Então gente Presta atenção Isso vale pra Toda e qualquer Língua Não só o hebraico Mas qualquer língua Que existente Na face da terra Você tem que Observar Quando for ler Um nome Uma palavra De qual idioma Ela está vindo Qual é o idioma É o português? Bom, se é português Eu vou ler Mickey Não tem problema Porque no português Isso aqui não é Mike Isso aqui é Mickey Ok? Mas essa palavra Não é do português Um Só mais um exemplo Se você pega Essa palavra Esse nome aqui Inclusive eu conheço Um Esse é um nome Espanhol Vamos dizer Argentino Uruguaio O que é que está escrito Aqui Ou até espanhol O que é que está escrito Aqui Se você for ler Pelo português Você vai ler Javier Não é isso? Só que tem que entender O seguinte Esse nome aqui É português? Não Esse nome é espanhol Então eu tenho que saber De onde vem De onde vem De que língua E como é que eu leio No espanhol Isso aqui Eu não leio Javier Eu leio Javier Espanhol É assim O J aqui Tem som de Como se fosse O O O O O No hebraico Javier Javier Entenderam Gente? Entenderam? Isso vale Para toda E qualquer Língua Existente Então Não existe Essa história Esse conto Da carochinha Que Não tem como Transliterar De uma língua Para outra Qualquer Idioma Existente Na face Da terra E qualquer Idioma Que já existiu É possível Sim Transliterar Agora Quando for Ler a palavra Tem que se observar De qual língua Foi transliterada E utilizar Exatamente As regras Daquela língua Não da língua Que você está lendo Entendeu? Porque muita gente Diz Ah o nome Exua Não tem como Transliterar Isso é mentira Claro que tem Só não quiseram Fazer Só não tiveram Boa vontade Para manter A língua Original Só não tiveram Tá? O exemplo Que eu dei Para vocês De todos aí Todos os exemplos Ok? Isso serve Para qualquer idioma Qualquer idioma Se você pegar Uma palavra Em francês Você tem que saber O idioma francês Como é que é falado Aquele nome Em francês Senão você vai estar Lendo errado o nome Por mais que Se translitere Você vai estar Lendo errado Ok? Entenderam? Então pronto O Gimel Gimel Sempre será Som de que? Sempre Sempre Então aqui é Gershon Pequeno Estrangeiro É o significado Do nome dele Gershon Pequeno Estrangeiro O Kihat 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 Significa Assembleia Daqui vem Kerilá Assembleia Congregação Ajuntamento Daqui vem Kahal Mesma raiz Kihat Significa Assembleia Ajuntamento Tá? Observe Que estes Filhos de Levi Sem dúvida Nenhuma Eles foram Eles nasceram No momento Em que O povo de Israel Estava indo Para o Egito Mas Não nasceu No caminho Que eles não demoraram Três anos Para nascer Três filhos No mínimo Três anos Não Mas houve um espaço De tempo Entre o momento Em que Iosef Foi descoberto Pelos irmãos Se revelou Seus irmãos O momento Em que O seu pai Ficou sabendo Que Iosef Estava vivo Ele não foi De imediato Isso é óbvio Na escritura Há uma lacuna De tempo De trinta e três anos Aproximadamente É E fica E fica Bem claro Isso E fica Extremamente claro Isso Por vários motivos Que eu não vou Falar aqui agora Senão a gente vai perder Muito tempo Não é o objetivo Um deles São Os netos De os netos Netos De Beniamim Benjamim Mais novo Netos de Yehudá E olha os nomes Que sempre revelavam O momento Existente O momento que eles estavam Vivenciando Pequeno estrangeiro Mas por que você vai botar O nome pequeno estrangeiro Se você está vivendo Na sua terra Na terra prometida Porque eles sabiam E todos já sabiam Que eles iam pro Egito O outro Kirhat Kirhat Ou seja Assembleia Ajuntamento Todo o povo de Israel Se ajuntou pra ir pro Egito E por último Gente Merari Esse aqui é Maravilhoso Porque Merari Significa Minha amargura Minha amargura Pelo que? Pelo filho que nasceu? Não Impossível Alguém Minha amargura Pelo sentido de Ter que deixar A terra prometida E ir para o Egito Isso você vai encontrar Em vários nomes De filhos Que foram para o Egito E essa relação Está Na poção Na poção Que foi Maravilhosamente Ensinada Há uns Umas semanas atrás Pelo Moré Raimison Vai Gash Vai Gash Poção Vai Gash Então Os três Três filhos homens Teve Levi Gershon Kirhat Merari Ushnei Hayei Levi E os anos De vida De Levi Foram Sheva Usheloshim Umeat Shanah Vamos por partes Sheva é sete Ok? Sheva sete No módulo dois Do hebraico Você aprende Todos os números Até mil Tranquilamente Muito bom Esse vídeo Você pode aprender lá Você pode procurar No módulo dois Sheva sete Sheloshim Sheloshim Vem da palavra Shalosh Que quer dizer três Sheloshim Você sabe que é Trinta Sheloshim Trinta Então aqui eu tenho Trinta mais sete Trinta e sete Umeat Meá em hebraico Meá é Sem Então Sem Mais trinta Mais sete Cento E trinta e sete Acostume-se com isso Porque é assim que a escritura Coloca os nomes Os anos Na genealogia Dessa forma aí Tá? Cento e trinta e sete Anos Levi Viveu Três filhos Gershon Gerhat E Merari Vamos para o próximo verso Binei Gershon Os filhos de Gershon Livni Livni Shimi Li Mishperhotam Por suas famílias Então Os filhos de Gershon Foram dois Livni E Shimi Por suas famílias Mishpachá Família Mishperhot Famílias Mishperhotam Por suas famílias Verso 18 Preste muita atenção Porque observe Gershon É o Primogênito Gershon É o primogênito De Levi Porém Não é de Gershon Que será Gershon não será Apesar de ser o primogênito E isso é Praticamente Todos Os Grandes Heróis Da escritura Né É Na Torá Observe Que a grande maioria Deles não são primogênitos Abraham Avino Nosso pai Abraham Só os patriarcas Tomando exemplo Por patriarcas Nenhum deles Nenhum dos patriarcas Eram primogênitos Abraham Não era primogênito Itzraque Não foi primogênito E Iacov Não foi primogênito Moshe Era Beno Moshe Moshe Nosso mestre Moshe Não era primogênito Né Isso é bem interessante Né O foco É sempre em cima Dos primogênitos Mas você observa Que na escritura Sagrada Natural Os primogênitos Não tinham muita vida Davi da Mela O rei Davi Davi da Mela Não era primogênito Né Interessante Isso é muito interessante Apesar do ser humano Dar muita importância Aos primogênitos Do mundo antigo Mas essa regra Não foi muito utilizada Nas escolhas O eterno Sempre observava O coração Aí não importava Se era primogênito Ou não Alguns primogênitos Sim Vamos ver aqui Na própria genealogia Mas não foi uma regra Não Muito pelo contrário Eu posso dizer Que foi uma exceção Vamos para O segundo O segundo filho De Levi E esse segundo filho Gente Que o nome É exatamente Que rata Assembleia Congregação É interessante Porque é desse filho Que vai ter Uma Uma escolha Né Que rata Foi a A família De Levi Escolhida Para cuidar Dos itens sagrados Do tabernáculo E é dessa família Que vem os Kohen Kohanim Os sacerdotes Vamos ver Os filhos de Kehat Kehat Teve Observe Am Ram Am Ram Am É povo Ram É elevado Povo elevado Am Ram Muito importante Porque aqui está Vocês estão diante Do pai Do pai De Miriam Do pai De Aaron E do pai De Moshe Moshe Rabeno Então o primogênito Ele Foi o primogênito De Kehat Mas Kehat Teve também Itzhar Muito importante Itzhar Itzhar Nunca ouvi falar Itzhar Mas Itzhar Não é tão importante Assim Desculpe A família De Itzhar Mas Não é o que eu quis dizer Itzhar Não é muito citado Mas ele é A família dele É importantíssima Na escritura E vocês já vão ver Eu não quero adiantar Aqui É surpresa Então Irmão de Amram Itzhar Outro irmão De Amram E de Itzhar Hebron O mesmo nome Da cidade O mesmo nome Da cidade Que já existia Essa cidade Já existia Desde a época Dos Kenanim Dos Cananeus Hebron 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 E tem um nome Também Muito conhecido No meio Do povo de Israel Esse nome Aqui é muito Utilizado Até os dias De hoje Uziel Muito bonito O nome Realmente Bonito A fala E principalmente O significado Uziel Uziel Minha força Ou minha ajuda Todas os dois Estão certos Pode ser Força De Az Força Ou Os Força Ou pode ser Azar De ajuda Então Tanto você pode ver Uziel Como Minha força É o eterno Ou Minha ajuda É o eterno Os dois Estão certos As duas formas As duas traduções Estão certas O Shnei Então ele teve Um Dois Três Quatro filhos Kerat O segundo Teve quatro filhos Acompanhando a genealogia Que é bem interessante Shnei Hayei Kerat Os Anos De vida De Kerat Você vê que não fala Que ele morreu Fala que ele viveu A maioria das genealogias Trazem dessa forma Uma forma mais Interessante Mais suave De mostrar De falar sobre a morte De alguém É dizer Ele viveu Não Ele morreu Ele viveu Ele viveu Quantos anos? Shalosh Três Usheloshim Trinta Então eu tenho Trinta e três Umeat E cem anos Então Cento e trinta E três Anos Mais quatro anos Ele teria Alcançado A mesma idade De Levi A mesma idade De Levi O seu pai Então vamos seguindo Foquem no nome Amram E no nome Itzar Olha a surpresa Que vocês vão ter agora Aqui tem os Os descendentes De Merari O Bnei Merari Marli Eu conheço Mulheres O nome Marli Mas é um nome Masculino Em hebraico Marli O Muxi Outro nome Muxi Ele Mishperhot Halevi Le Toldotam Estes são As famílias Do Levi Pelas suas Genealogias Então Merari O terceiro Filho de Levi Ele teve apenas Dois Filhos O que mais teve Filhos Foi o segundo Queerat Tanto Merari Como Gershon Só tiveram Dois filhos Queerat Teve o dobro Quatro Então vamos lá Para o verso 20 Verso 20 Já começa a ficar Bem interessante Olha só Preste bem atenção Vaikar E tomou Am Ram E tomou Am Ram Essa é a forma Como a Torá Cita um casamento Não existe E casou Isso não tem na Torá Tá bom? Não tem Sempre vai aparecer Isso aqui Vaikar Que é a palavra Kar Que significa Pegar Tomar Possuir Adquirir O Iud É a ação Então Amram Adquiriu Possuiu Tomou Para si Tomou Essa é a forma Como a Torá Descreve um casamento A união A união De um homem De uma mulher Amram Tomou Quem? Iyoh Heved Tomou Iyoh Heved Iyoh Heved O Eterno O Eterno É Honrado O Eterno É honrado Vem de Kavod Glória O Eterno É glorioso O Eterno É honrado E o Iud E o Vav Aqui É o O Eterno É a mesma Forma De Iyoh Hanan Iyoh O Eterno Hanan É gracioso Existem várias Formas De se abreviar O nome do Eterno Iyoh Várias 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 Você não pode seguir Uma regra Não existe Depende da formação Das letras Tá gente E quem era Iyoh Heved Que estranhamente Aparece É difícil Aparecer o nome De uma mulher Em genealogia Muito difícil E quando ela aparece Tem alguma história Por trás Amram Se casou Tomou Iyoh Heved Iyoh Heved Quem é ela? Dodato Tá escrito aqui Gente Presta atenção Por isso que eu gosto De genealogia Dodato Vem da palavra Dodá Não é doida não Viu? Dodá Que quer dizer Tia Olha que interessante No hebraico bíblico Tem tio e tia Dod Dod Não é doido Dod Tio Dodá Tia E essa palavra Dod E dodá Tem a ver com Querido Amado Os tios Amados Queridos Então olha só Dodato Quer dizer Sua tia Isso quer dizer Que Amram Se casou Com a sua Tia Algo Lá em Lá em Vaicrá Muito tempo Depois Que é Proibido Os sobrinhos Se relacionar Com a sua Tia Ou a sobrinha Se relacionar Com o seu Tio Você acha Você acha que Moshe Escreveria Isso Sendo ele Fruto De uma Relação De Tia Com o Sobrinho Claro que não Né gente Mas ele Escreveu Aquilo que o Eterno Mandou Ele escrever Nessa Nesse momento Aqui Não existia Essa regra Não existia Essa regra Ainda Mas passou A existir Depois E veio Depois Isso quer dizer Que Se Amram Se casou Com a sua Tia E Orreved Ela era O que De Levi Filha Filha De Levi Amram Ele é Simplesmente O que O pai de Moshe O pai de Moshe Presta atenção Gente O pai de Moshe É simplesmente Neto De Levi Entenderam O pai de Moshe É neto De Levi Também Está escrito Em Shemot Capítulo 2 Logo No Verso 1 Que um Descendente De Levi Se casou Ou seja Tomou A filha De Levi Não uma filha A filha De Levi E aqui Fica claro Mais do que Nunca Que Porque pode ser Neta de Levi Tá Quando fala Filha de Levi Bate Levi Filha de Levi Pode ser neta de Levi Pode ser bisneta de Levi Ok Porque não existe Neto Na escrita Não existe avô Avó Nem neto Nem neta Existe Pai Filho Mãe Filha Tio E tia Tio E tia Existe E ainda bem Que existe Na escritura Porque aqui Fica claro Que realmente Yorheved Era Tia de Ambram Consequentemente Quando fala Que ela era Filha de Levi É filha mesmo De fato Filha de Levi Irmã De Kehat Irmã De Merari E irmã De Gershon Ok Maru Hashem Maru Hashem Em outro texto Também Se não me engano Em Bamidba É dito Também Claramente Que ela se trata Da filha de Levi Mas Só basta Esse texto Aqui Verso 20 Já fica claro Sem sombra De dúvidas Maru Hashem Então Abençoado Seja o eterno Ambram Tomou Yorheved Sua tia Lô Para ele Lô Lamed Convave Não é não Viu É preposição Para ele Lê Isha Por mulher Então Yorheved Que era Tia de Ambram Passou A não ser mais Chamada de tia Obviamente Que ele não chamava De tia mais Ok Passou A ser A sua Esposa O que Ela era Antes Ela era Antes Ela continua Sendo tia Dele Mas não é mais Considerada tia Dele Agora ela é A esposa Dele Ok Ele não vai mais Pedir benção Tia Mudou É agora A esposa Vateled I Gerou Lô Para ele Nasceu Para ele Gerou Para ele Quem Et Aaron Que é o segundo Filho Aqui não cita A filha Miriam Que foi a primeira Miriam Miriam A primeira Não Não cita Et Aaron Gerou Aaron Três anos Depois Olha só Três anos Depois Que a diferença De idade Deles O três Está muito Presente Como vimos No último Momento Do hebraico Para Moshe Na verdade Mais um Aqui Mais um Número Três Para Moshe Ve Et Moshe Gerou Aaron Um nome Totalmente Hebraico Assim como Miriam Agora Moshe Não Moshe É um nome Egípcio Totalmente Egípcio Ve Et Moshe É o único Moshe Da escritura Sagrada Você consegue me mostrar Outra pessoa Com o nome Moshe Mas eu consigo Te mostrar Várias pessoas Com o nome Shimon Várias pessoas Com o nome Yaakov Várias pessoas Com o nome Yeshua Por exemplo Nomes Hebraicos Mas Moshe Você conhece mais alguém Com o nome Moshe Não Não tem Não Ve Shnei Hayei Amram E os anos De vida De Amram Foram Sheva Sete Usheloshim Trinta Trinta e sete Umeat Shana Cento E trinta E sete Anos A mesma Idade Que viveu Levi O seu Avô O pai De Moshe O pai De Amram Se casou Com a tia E teve Aaron E Moshe Além de Miriam Ok Agora vamos Olha só Agora vai esquentar De vez Olha o verso 21 Por isso que é importante Você estudar Genealogia Se você não estuda Isso aqui Como é que você Quer entender A paraxá Korach Vai entender como A paraxá Korach Vai entender como Como é que você vai entender O embate Entre Korach Koré Ou Korá Não sei como é que você conhece Com Moshe E Aaron Olha o que diz O verso 21 Ubnei Itzhar Quem foi Itzhar O segundo Filho De Keirat Irmão De Amram Tanto Amram Como Itzhar Eram sobrinhos De Yoheved Até que Amram Se casou Com Yoheved Então Yoheved Continuou sendo Sobrinho De Itzhar Mas ao mesmo tempo Era cunhada Dele também Ok Cunhada né Cunhada Cunhada Não é isso É claro São irmãos Eram irmãos Itzhar E Amram Gente isso é muito importante Olha só o nome do filho de Itzhar O primogênito Korach Ele mesmo Korach 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 É Korach Era Primo Carnal De Moshe Uma ligação Incrível Com Moshe E Aaron Olha só gente A proximidade Deles Você entende Quando Eles começam A entrar No embate É um embate Não só De Levitas Não só Da tribo De Kirat Eles eram Da mesma Tribo Da mesma Família Eram Primos Carnais Entenderam A tia De Amram Era a tia Também De Itzhar Então Yorheved Era mãe De Moshe Mas se você Observar a genealogia Ela é mãe Tia É estranho isso né Tia de segundo grau Assim como Yorheved É tia De segundo grau De Korar Porque Yorheved É tia Do seu pai O laço Familiar De Korar Moshe E Aaron São muito Fortes Então quando você Estudar novamente A paraxá Korar Você tem que ver Com outros olhos É alguém Por isso que Doeu em Moshe Se fosse qualquer Outra pessoa De fora De outra família Dos Levitas Doeria menos Mas é alguém Sabe Um primo Seu carnal Querer lhe derrubar Querer derrubar Aaron Porque O que que Korar Queria Ele queria ser Sumo sacerdote E que seus filhos Fossem os sacerdotes Porque os filhos De Korar Que meninos Maravilhosos Tov Meod Muito bons Meulê De excelência Meulê De excelência Que meninos De ouro Opa Não pode nem falar de ouro Perto de Korar Tão rico Quanto Korar Além de Korar Korar Não aceitava O motivo De Aaron Ser o sumo sacerdote Porque ele Tinha Filhos melhores Do que Aaron Verdade Os filhos de Korar Eram melhores Se coloca na balança Do que os filhos De Aaron Mas isso É numa perspectiva Humana O eterno Vê o coração E foi ele Que escolheu Aaron Não foi Moshe E para mostrar isso Ele pegou Doze varas Uma por tribo E mandou enterrar E quando tiraram No outro dia A de Aaron Foi a única Que floresceu Uma vara Morta O símbolo Da ressurreição Dos mortos Uma vara É um pedaço De árvore Que um dia Estava viva Com a seiva Da árvore Foi cortada Ficou seca E morreu E ressuscitou Porque voltou Ao que era antes E a gente sabe Que árvore era Era uma amendoeira Por quê? Porque voltou a ter Ressurreição É isso O corpo volta A vida Que tinha A pessoa que tinha Não é outra pessoa Não É a mesma pessoa No corpo Restaurado Então voltou A amendoeira E com frutos Ainda Será que comeram Aqueles frutos As amêndoas Com certeza Deram a degustada Com certeza O eterno escolhe Pelo coração Os filhos de Kora Eram melhores Eram Mas na perspectiva Humana Não Pela perspectiva Do eterno Os filhos de Kora Poderiam ser até melhor Mas Kora Era melhor que Aron Aonde Aonde Era melhor No sentido financeiro Bom Itzhar Teve mais Negeg Neg Perdão Perdão Ele totalmente errado Nefeg Nefeg Vzirri Zirri Nefeg Vzirri Zirri O conhecido mesmo É o Kora Muito conhecido Aí nós teremos Aqui os filhos De Uziel O quarto Quarto filho De Queerat Upnei Uziel Mishael Eltzafan Vzitri Esse Esse Mishael E Eltzafan São conhecidos Tá Vocês vão Vocês vão ver eles Tanto em Shemot No final Como também Em Vaikra Porque eles fizeram parte Da construção Do tabernáculo Tá Eles fizeram parte É Mishael E Eltzafan São citados Citri Não me lembro Acho que não Mas Mishael E Eltzafan Com certeza Foram citados Mais um detalhe Aqui Bombástico Dessa genealogia Esse é um momento Do hebraico Um pouco diferente Um pouco mais longo Mas eu não vou me alongar Muito não Tá gente Só quero Trazer pra vocês O gosto da genealogia Olha quantas coisas Você aprendeu hoje Você percebeu Só na genealogia E você não sabe de nada Você vai aprender Muito mais ainda Porque a partir de agora A genealogia Vai ficar bombástica Porque agora Vai trazer a genealogia De Aaron Vaikach Aaron Vai trazer a genealogia Do sumo sacerdote E tomou Ou seja Se casou Só pra você entender Como é que a Torá traz Vaikach Aaron Et Eli Sheva E tomou Aaron A Eli Sheva Eli Sheva Mais uma mulher citada São duas mulheres citadas Na genealogia de Levi Abençoado Seja o Todo-Poderoso Eli Meu Elohim Sheva Sheva é sete Quer dizer plenitude Meu Elohim É plenitude Nome dela Eli Sheva Meu Elohim É plenitude Nome muito comum Até os dias de hoje Em Israel Eli Sheva E também nos escritos Nazarene Lembra-se É a mãe de Yohanan Hamatbil Yohanan Imersor Olha que interessante Eli Sheva Mas Eli Sheva Não era da tribo de Levi Não Está escrito aqui Bat Aminadav E a Aaron Fez algo Que não era muito Apreciado Porque os descendentes De Levi Eles eram Não eram Obrigação Isso não era Obrigação Está escrito Mas era Recomendável Para os descendentes De Levi Se casarem Com as Descendentes De Levi Para não misturar Tribo Em Levi Por quê? Porque Levi Não tinha herança Então a recomendação Era Que as mulheres De Levi Se casassem Com os homens De Levi Essa era a recomendação Ok? Mas a Aaron Não seguiu não Porque a Aaron Se casou Com a Bat Aminadav Com a filha De Aminadav O nome Do pai Da mulher Não é Algo assim É Que É comum Nas genealogias Não Não é comum Como também Não é comum O nome Da mulher Ou um Ou outro Ou traz O nome Do pai Por exemplo E a Aaron Tomou A filha De Aminadav Sem citá-la Sem citá-la As genealogias Na maioria Das vezes Fazem isso Trazem o nome Do pai Do pai Da mulher Que aquela Pessoa Citar Na genealogia Se casou Aqui É bem Incomum Porque traz O nome Da mulher Já é bem Incomum Já trazer O nome Da mulher Em genealogia Muito Incomum Como também Ao mesmo tempo O nome Do pai E não E pra ser Mais incomum Não tem Claro que tem Porque o irmão Dela É nada Mais Nada Menos Achot Achot Não é Arroto Tá gente Achot Quer dizer Irmã Ach Irmão Achot Irmã Não se assuste Achot Não Achot Irmã Achot Irmã Olha só Ainda vai citar O irmão Dela Sim Porque é Nada mais Nada menos Que Nachon Nachon O nun E o re Significa descanso Nor E chon Aqui é Um pequeno descanso Um pequeno descanso Nachon Quando fala Nachon Por que que Nachon Aparece aqui Gente Por que que ele Tem a ver Com Levi Porque Aminadav É da tribo De Yehudah Nachon Filho De Aminadav É o príncipe De Yehudah Se você Estudar A paraxá Bamidbar Números Você vai ver Que o escolhido Da tribo De Yehudah É Nachon Ele é que Ia à frente De todas As tribos De Israel Porque A tribo De Yehudah Foi colocada Pelo eterno leste E era A primeira A deixar O acampamento E também A primeira A chegar No próximo ponto Quem Ia à frente De todos Nachon Nachon Era o primeiro A sair E o primeiro A chegar Ele Levando Consigo O estandarte Da tribo De Yehudah Um leão Ari Leão Ok Como vimos lá Na paraxá Vai Quando trata Da tribo De Yehudah Yaakov Cita Ari Leão Por isso Passou a ser o símbolo Da tribo De Levi E Nachon Por que é tão importante É de Nachon É de Nachon Que vai vir Salmon Salmon Vai se relacionar Com a Rachav Rachav A ex-prostituta Cananeia Lá Daquele local Incrível Uma das cidades Mais incríveis Do mundo antigo Talvez a mais antiga Chamada Yerihó Yerihó Dela vai nascer Boaz De Boaz Vai nascer Alô Boaz Quem vai nascer Oved Oved Ishai Ishai Davi Veja como é importante Genealogia Gente Então nós estamos Diante aqui Do descendente Do rei Davido Não do descendente Daquele que vai gerar O rei Davido E consequentemente O Mashiach Yeshua Nachon Por que que esse homem Foi tão honrado aqui Sendo que Na escritura sagrada Ele não falou Uma palavra sequer Mas em Eu posso mostrar a vocês Momentos chaves Da história de Israel Este homem Sendo citado Sendo honrado Você sabia que Nachon Foi o primeiro A oferecer O primeiro De todas as tribos De Israel A oferecer Sacrifício Na inauguração Do tabernáculo Sabia 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 Está escrito Em Ele foi escolhido Baruch Hashem O que que esse homem fez Conta os sábios Que quando O povo de Israel Estava diante Do Yamsuf Do Mar de Juncos Naquela noite Fria De noite É frio Mas tinha a coluna A nuvem tinha se transformado Na coluna de fogo Parecia uma coluna de fogo Esquentava as pessoas Mas as águas Estavam bastante frias As águas do Yamsuf Atrás dos Mitzraim Os egípcios Eles não tinham o que fazer Estavam encurralados Quando de repente Eles ouviram Moshe dizer Adonai Ilachem Lechem Veatem Tacharichum Adonai Vos dará pão Mas vocês terão Que arar a terra Isso Para um bom entendedor Minha palavra basta Todo mundo sabe Que quando se fala Esse ditado Significa Faça sua parte Primeiro Que o eterno Vai fazer a dele No final Porque o pão É a última coisa Arar a terra É a primeira As pessoas Ficaram paradas Atônitas Mas um homem De todas as tribos De Israel Começou a dar passos Como marchando Alguns acharam Aquilo uma loucura Mas aquele homem Começou a marchar Começou Todo mundo Ficou espantado Aquele homem Começou a marchar Yamsuf Adentro Águas Adentro Aquelas águas geladas E conta os sábios Que quando as águas Chegaram Já chega No pescoço De Narshan Já chegando No seu queixo Já chegando No seu queixo Foi o momento Que o eterno Deu a ordem E Moshé Bateu A sua vara No chão E o mar Se abriu O Yamsuf Que na verdade É um lago Se abriu De águas amargas Se abriu Diante De Narshan Narshan É um exemplo De fé Os sábios De deixar De deixar De deixar Esse exemplo De fé Sem os holofotes Isso é muito importante Porque as pessoas Se tivesse Essa narrativa Eu acredito Piamente Que aconteceu isso Eu acredito Eu não acredito Em tudo Que está No Talmud Como se fosse Verdade A maioria Das coisas Que estão ali Eu diria Até 70% Na verdade Não são fatos Não São histórias Como parábolas Contadas Para se explicar Melhor A Torá Todo mundo Sabe disso Todo mundo Que estuda De verdade O Talmud Sabe disso Mas quem Quem não Quem não é estudante Do Talmud Que está começando agora Pensa que tudo é verdade Mas não é bem assim Não é que é mentira É que Não é narrado Um fato Então Algumas vezes Fatos são narrados No Talmud Que foram ouvidos Pelo pai Que foram ouvidos Pelo avô Que foram vivenciados Pelo bisavô E por aí foi Porque o Talmud Era passado De pai para filho As narrativas Nessa narrativa De Shemotirabá Eles deixam claro Que isso aconteceu De fato Todos viram Que os filhos de Israel Viram aquilo Narchom Foi o símbolo De fé E o Eterno Não permitiu Que fosse narrada Essa história Por quê? Porque dessa forma Perderia-se Esse símbolo Que o Eterno Quer exatamente isso Que aquele Que tem fé Não tenha Os holofotes Em cima dele Aquele que tem fé Seja exatamente Colocado como uma pessoa Também humilde Porque Narchom Foi humilde Tão humilde Que começou a andar Mara dentro Tal era A humildade dele A pureza de coração Desse homem Entenderam gente? Observe Que as pessoas Mais humildes Elas não gostam muito Que suas histórias Sejam Sejam narradas Eu posso citar Eu posso citar Vários aqui Mas eu vou citar O mais humilde Que existe Em toda a Bíblia Eu amo É o que eu mais amo É descendente De Narchom Estou falando De Yeshua Yeshua Ele não gostava De holofotes Ele não gostava Que suas histórias Fossem narradas Você sabia disso? Sabia não? Mas Isso está nos evangelhos Ele dizia Quando ele curava alguém Uma cura milagrosa Uma coisa Uma coisa De outro mundo Não uma coisa natural Mas uma coisa Realmente Um milagre Realmente A maioria das vezes Ele falava para as pessoas Não sai espalhando Isso por aí não Fica Fala para ninguém Não divulga isso Você vai encontrar isso Não uma Nem duas Mas Dezenas de vezes Não falem isso Abertamente Para as pessoas Não sai por quê Porque Yeshua Não queria Que os milagres Estivessem nos holofotes O que Yeshua Queria? Que os ensinos Dele Estivessem nos holofotes Ele era o mestre Ele é o mestre Para o Hashem Mas Quando ele estava Aqui na terra Ele era o mestre E o mestre Ele quer que O que seja divulgado Sejam os ensinamentos Gente E todo mestre Verdadeiro É humilde Ele não quer Que o seu nome Esteja no holofote Ele quer Na verdade Que os ensinos Do eterno Estejam Acima Porque esse É exatamente A índole Esse é o caráter De todo servo Do eterno Humildade Veja Yohanan Por exemplo Que ele Diminua Que ele Cresça E eu diminua Esse é Esse é o caráter De todo servo Do eterno Verdadeiro Uma pessoa Que quer O holofote Que quer Aparecer Que quer Não vem do eterno Não Aí É É algo Próprio É algo É algo Da sua Né É um projeto Seu Solo Não do eterno Não faz parte Do eterno É por isso Que muita gente Me pergunta Mas por que você Não tem Whatsapp É Por que você Não tem Whatsapp Eu tenho Para trabalho Só uso Para trabalho Por que você Não tem Whatsapp Whatsapp Como é Whatsapp Instagram Por que você Não tem Twitch Por que você Não tem Isso Por que você Não tem Facebook Nada dessas Coisas Eu não suporto Isso aí Eu não gosto De aparecer Gente Esse canal Eu só Eu só vim Divulgar esse canal Porque realmente Eu vi Que o eterno Queria isso Eu senti E eu fui Muito relutante Para isso Eu ensinava O hebraico E a torar Para as pessoas Via Skype Muitos já falaram Sobre Daniel Já citou isso Deise Já citou isso O Moré Daniel A Morá Deise Ana Paula Que sempre aparece Aí nos comentários No chat Beijo para você Minha amiga A mãe do Lucas A mãe da Karen A esposa do Ronaldo Ronaldo japonês Meu amigo Meu irmão Beijo Saudade de vocês Viu Esses dias Aí Uns dias atrás Eu estava conversando Com o Lucas Eu estava com saudade De Lucas E o Lucas Foi e mandou Mensagem Que maravilha Então Eu quero dizer Essas pessoas Acompanharam Elas Estudavam Via Skype Edilene Também Que está aí No canal No chat Sempre aparece Também aí Beijo para você Também Edilene Márcia Márcia Foi uma das primeiras Márcia Filipinho Márcia é minha irmã Felipe Felipe Morderraia Meu sobrinho Então Minha mãe Silvia Esses foram os primeiros Era Skype Eu não queria expandir isso Porque eu não queria Estar nos holofotes Tá gente A gente não Nunca foi meu projeto E não é E não é Tanto que até hoje Até hoje Até chuva total Só tem o canal E o grupo Do Telegram Que o único Objetivo É para postar Os PDFs E dar alguns avisos Assim Quando algumas pessoas Precisam Só Porque muita gente Fala Rapaz Coloque aí O Facebook Se você colocar O Facebook O Twitter O Instagram Você vai triplicar A quantidade de inscritos E quem disse Que eu quero isso Alguma vez aqui Eu já pedi Para você se inscrever No canal Eu pedi Para você se inscrever No canal Eu pedi Fala a verdade E proíbo Todos os professores De pedirem Para se inscrever Em canal Você se inscreve Se você quiser Isso aqui É livre Espontânea vontade Eu já pedi Para você Dar like em vídeo Você já me viu Pedindo aqui Dê o like no vídeo Eu acho Eu tenho vergonha Dessas coisas Gente Eu tenho vergonha Dessas coisas Não gosto de holofote Não gosto Não gosto Entenderam? Porque Isso aqui não é meu Isso é do eterno Quem tem que ter holofote É o eterno É a sua palavra Através da sua palavra Dos seus ensinamentos Aí eu faço questão De divulgar a Torá De divulgar os ensinamentos De divulgar o Mashiach Isso eu faço questão Mas eu Divulgar a minha pessoa Não tenho interesse Nenhum disso Para quê? Assim como Narshan Com toda certeza Não era o interesse E não é o interesse De ninguém Nenhum servo Do eterno Verdadeiro Entenderam gente? Por isso que a história Dele não aparece Se aparecesse O foco Ia ser Narshan E não A humildade dele E não A sua fé Entenderam? Para o Hashem Para o Hashem Por isso ele aparece Em momentos Tão decisivos Por isso ele foi O primeiro A apresentar Inaugurar O tabernáculo Foi ele Por isso ele Era o primeiro A sair Do acampamento E o primeiro A chegar Milhões de pessoas Chegavam Rapaz Imagine Gente pra caramba Chegando Você não tinha nem como Curtir direito o lugar Ele Narshan Chegava primeiro E podia curtir um pouquinho Daqui que as outras tribos Chegassem Para o Hashem Vamos lá Então Ela gerou Para Para Aaron Et Nadav Ve et Avihu Nadav Avihu Et Elazar Ve et Itamar Esses dois primeiros Nadav Primogente Yavihu Foram aqueles dois Que o eterno Matou Exatamente Na inauguração Do tabernáculo Quando eles Apresentaram Es Zará Fogo estranho Para mais informações Depois você Busca no canal Fogo estranho Digite fogo estranho No canal Que você vai achar E vai ter uma Explicação Sobre o Sobre o fato Para achar Xemini Xemini Maravilhosa Poção Eu gosto muito Dessa poção Porque Muitas vezes Eu fui para Israel Durante essa poção A poção Xemini Ve et Avihu Et Elazar Ve et Itamar Esses dois Aqui Gente Foram os dois Que restaram Para Aaron Elazar Passou a ser O sumo sacerdote E o sacerdote Itamar Que era Responsável Pelas contas Do tabernáculo Anotar tudo E Prestar contas Ao povo Mas não Não parou Por aqui A genealogia Não Tem ainda O verso 24 E o verso 25 Ainda para você Gente O verso 24 É maravilhoso Porque aqui A Torá Olha Para que Que trouxe Aqui Os filhos De Corar Olha o que a Torá Fez aqui Está chamando A você A atenção De Aaron E de Corar Porque aqui É um embate Perceberam Que o verso 23 Ou seja A linha Do rolo Fala primeiro De Aaron O escolhido O sumo sacerdote E depois A Torá Vai falar Do outro Que tinha Pretensão A ser sumo sacerdote E criou Aquela revolta O nome dele Corar O Bnei Corar Assir Vê El Caná El Caná Também conhecido Como El Cana El Caná Va Avi Ass Não Aquele El Cana Lá de De Shimuel Tá É o mesmo nome Tá El Caná El Caná O Eterno Ele O Eterno Caná Ou seja O Eterno É zeloso Ou se você quiser Ciumento Mas é Claro que Se encaixa melhor Para o português Zeloso Tá Diferente O hebraico Do português Vê El Caná Va Avi Assaf Ele Mishperhot Ha Kar Ri Cor Ri Perdão Cor Ri Então Estes meninos São muito importantes Porque os filhos De Corar Todos que se juntaram A Corar Naquela revolta Morreram A terra se abriu E foram engolidos Mas os filhos De Corar Não morreram Porque eles Não se juntaram Na revolta Eles não Seguiram O pai Não existe Maldição Hereditária Isso é uma Bobagem Criada Pelas religiões O que existe É se o filho Seguir A mesmo Trajeto O mesmo Caminho Dos pais Ou seja Até pior Aí vai ter Maldição Se o filho Não está escrito Natural Se o filho Se arrepender E buscar O caminho Correto O filho Não morrerá Pelo pecado Do pai E nem o pai Pelo pecado Do filho Agora se o filho For a mesma peste Que o pai foi Ou pior Desculpa a expressão Não é que é maldição Hereditária É porque o filho Plantou a mesma coisa Entendeu? Mas como é que você Me explica Que os filhos de Corar Não tiveram Absolutamente nada No dia que a terra Se abriu E engoliu todo mundo E o fogo Veio do céu E queimou o restante E os filhos de Corar Continuaram lá Tocando e cantando E fazendo salmos Maravilhosos Um dos salmos Mais lindos Que a escritura Nos traz Foram escritos Pelos filhos de Corar Por exemplo O eterno É meu refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na minha angústia Que coisa linda Salmo 46 Os filhos de Corar Entenderam gente? Os filhos de Corar Não morreram Mas os filhos de Corar Não morreram É por isso que aparece Que não era pra aparecer Aqui os descendentes de Corar Pra quê? Mas é Pra você Chamar a sua atenção Lhe ensinar A Torá Tá te ensinando Através da genealogia Quando você lê agora Os salmos Que você vê lá em cima Dos filhos de Corar Pelos filhos de Corar Eles só escreveram Esses salmos Porque foram salvos Da rebelião de Corar Eles não fizeram parte Da revolta Eles não uniram as mãos Com o seu pai Eles não tinham interesse De tomar os lugares Dos filhos de Aron Eles queriam servir ao eterno Eles eram humildes Não subiu ao coração Sabe? Aquele orgulho Como subiu no coração de Corar? Para a gente finalizar E fechar com chave de ouro Olha aqui Mais um ensino aqui pra nós Desculpa o tempo tá gente Hoje do momento do Hebraico É o momento do Hebraico Especial Momento do Hebraico Genealogia É especial hoje Verso 25 Ve-Elazar Ben-Aaron Que Elazar foi escolhido Para ser sumo sacerdote E os filhos descendentes dele Um deles Vai ser Também Continuar Vamos ver qual foi O filho de Elazar Escolhido para continuar O sumo sacerdócio Tá bom? Itamar era sumo sacerdote E os filhos de Itamar Não Eram sacerdotes Não sumo sacerdote O sumo sacerdote O Corém Hagadol Foi Aaron E depois de Aaron Elazar E depois de Elazar Calma Vamos ver aqui Vamos ver o texto E os outros filhos de Aaron Dois morreram E Itamar Foi sacerdote E os descendentes de Itamar Sacerdotes Não sumo sacerdote Ok? Entenderam? Ok? Então você tem que entender Que há diferença Entre sacerdote E sumo sacerdote O sacerdote Ele não é sumo sacerdote E o sumo sacerdote Não é sacerdote Existem funções Para os sacerdotes E funções Para o sumo sacerdote O sumo sacerdote Só podia haver Um sumo sacerdote Mas você podia ter Milhares de sacerdotes Ao mesmo tempo Tá entendendo? Mas sumo sacerdote Só pode ter um Enquanto ele estiver vivo Só vai ter outro sumo sacerdote Quando esse morrer Entendeu? Ok? Mas vai ficar pronto Agora Elazar Lacarlo Tomou para ele Eu esqueci de traduzir aqui Tá gente? Tomou para ele Ao pé da letra Mas ficou casoso Tomou para ele Mibenot Das filhas De Putiel Observe que Essa é a forma Comum da genealogia Não aparece o nome Da filha Da esposa De Elazar Mas aparece o nome Do pai Do sogro Esse é o comum De genealogia Se aparecer o nome Da esposa Não vai aparecer O nome do pai Aqui aparece o nome Do pai Do sogro Quem é ele? Putiel Ele é muito famoso Muito conhecido Você vai dizer Eu nunca ouvi falar Em Putiel Sei lá quem é Putiel Putiel Você não sabe Quem é Putiel? Ah Você não sabe Porque este homem Para cada filha Ele 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 Passou o nome Para ele Cada filha Ele teve sete filhas Putiel Putiel Teve sete filhas Sete filhas E para cada filha Ele tem um nome Para essa aqui Ele é Putiel Para outra Para Tzipora Para Tzipora A esposa de Moshe Ele é Itro Para outra Para a segunda Ele é Reuel Para outra Rochav Para outra Keni Para outra Yeter E para outra Hever E para a esposa De Elazar Ele é Putiel O homem tem mais nome Ele só não tem mais nome Que a filha Empatou Sete a sete Então quando você vê na escritura Itro Reuel Rochav 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 Queni Putiel Eeter E Hever Todos esses Você vai ver na escritura Está se tratando Do sogro de Moshe Por exemplo Em um determinado momento Rochav Ele é chamado de Rochav Sogro de Moshe Rochav Em um determinado momento Ele é chamado de Reuel Em um determinado momento Ele é chamado de Itro Logo quando Moshe conheceu Ele conheceu Comitrou Porque foi a vez Da Da Tzipora A esposa de Moshe Entenderam gente Olha que interessante Este homem Sumo sacerdote Que Que ficou no lugar do pai Ele se casou Com uma Midianita Imagine só Como isso foi uma Bomba Para Corar Está entendendo Corar Tinha argumentos Os dois Filhos de Aaron Foram queimados Vivos Pelo Eterno Fulminados Duas pestes Fogo estranho Aaron Se casou Com uma mulher De Yehudah Tudo bem Agora Elasar O filho de Aaron Que vai ser o próximo Sumo sacerdote Se casou Com uma Midianita 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 Peraí 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 Que isso Está entendendo E aí o filho Que vai gerar Dessa Midianita Dessa Midianita Pinchaz Veja como é interessante As coisas Como é a vida Pinchaz Pinchaz Assim como os filhos De Moshe Pinchaz Ele tinha sangue Também correndo Nas suas veias Midianita Só que O que importava Não era a mãe Era o pai Não importa Quem é a mãe Mas Não era Não era algo Comum Se casar com Um sumo sacerdote Se casar com Uma mulher De outro povo Mas aconteceu Foram felizes Se amaram Tiveram um filho E um filho Muito bem criado Pinchaz Zeloso Com a Torah Zeloso Com as coisas Do Eterno Você conhece A paraxá Pinchaz Tem uma paraxá Em homenagem A ele Então Ele foi o próximo Sumo sacerdote Depois do seu pai A ser escolhido Parece que ele só Teve um filho Elazada Pinchaz Avot Halivim Li Mishperhotam Estes São os Levitas Por suas famílias Baruch Hashem Eu espero que você tenha gostado De mais um Momento do Hebraico Espero que você tenha gostado De genealogia Gostou da genealogia? Vai estudar agora a genealogia? Vai? Toda e qualquer genealogia Gente Eu posso trazer para vocês Inúmeras histórias E ensinamentos muito especiais Toda e qualquer Qualquer genealogia Da escritura sagrada Nunca feche a Torá Quando você estiver na genealogia Não pule a genealogia Porque tem muitos Ensinamentos Eu quero E peço ao Todo-Poderoso Que ele te abençoe Que ele te guarde Te livre de todo mal Te traga saúde Shalom Plenitude Te traga plenitude Um beijo no seu coração Que o eterno continue Te abençoando Até a próxima Até o próximo momento Do Hebraico Aqui você está vendo O QR Code O QR Code E esse QR Code Vai te levar Para a playlist Aulas de Hebraico É isso? Playlist Aulas de Hebraico Isso Playlist Aulas de Hebraico Essa playlist Quem está começando Quem chegou agora No canal Você pode ver Aulas Siga para a aula de Hebraico Para iniciantes São quatro aulas Que você aprende Todas as letras Do alfabeto Hebraico E aprende a ler em Hebraico Se você se esforçar Você vai aprender Com certeza Totalmente gratuito Vocês vão achar Muitas ferramentas Nessa playlist Entre elas Bíblias em Hebraico 100% gratuitas Com dicionários Você vai encontrar Também um programa Para pesquisar A sequência de letras Equidistantes O famoso código da Bíblia E por aí vai Tá? Então Inclusive Estas aulas Que vocês estão estudando agora Quero convidar vocês Amanhã Para É Atos dos Emissários Com o Moré Raimson Simplesmente Maravilhoso Beijo para você Meu amigo Meu irmão E quinta-feira Também As 19h Amanhã Quarta-feira Atos dos Emissários Leitura interpretada No seu contexto original Com o Moré Raimson E na quinta-feira Rufem os tambores Um pedacinho da Torá Moré Raimson Moré Raimson gosta bastante Essa aqui é do Moré Raimson Bisdot Beit Lechem Nos campos de Beit Lechem Nos campos de Belém Conhecido como Belém Nas traduções Beit Lechem Casa do Pão Nos campos de Beit Lechem Música Música Que poderia ter sido composta Pelo pastor de ovelhas David Amélech O rei David Porque é exatamente o que ele E todo e qualquer pastor de Beit Lechem Vivenciava E vivenciou Um beijo para todos vocês Que o Todo-Poderoso O rei de todo o universo Criador de todas as coisas Te abençoe E te guarde Até a próxima Se o Eterno assim nos permitir Música